Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal, seja rico. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre quanto rende R$ 1.000,00 na poupança por ano, quanto rende R$ 1.000,00 na poupança por mês, quanto rende R$ 1.000,00 na poupança sobre a inflação. Ou seja, serão apresentados três cálculos, simples, rápidos e práticos, de mostrar para você passo a passo nesse vídeo. A única coisa que eu peço para você antes de iniciarmos o vídeo é a moedinha de troca, que é virar aqui embaixo, curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, sim, assim como também ativar o sininho, para que você ser notificado de quando estiver saindo vídeo novo, né? Sai vídeos aí todo dia. E qualquer dúvida que você tiver sobre o vídeo ou sobre investimentos, escreva suas dúvidas nos comentários, porque eu estou lendo e respondendo todos vocês diariamente, beleza? Então, antes de irmos à tela para fazer a continha de quanto rende R$ 1.000,00 na poupança, nós temos que entender como é que é o funcionamento do rendimento da poupança. Aqui tem duas formas diferentes, que ambas as formas dependem de como está, ou qual o valor está, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros. E aí nós temos os seguintes pontos. Quando, veja bem, quando a taxa Selic está acima de 8,5% ao ano, certo? Nós teremos que o rendimento da poupança será de 0,50 mais TR, que é a taxa referencial por mês. Então, 0,50 mais TR por mês, certo? E a taxa TR, então, que é a taxa referencial, ela é uma taxa que vai aumentando conforme a taxa Selic vai subindo. Entretanto, ela aumenta bem menos do que o aumento que a taxa Selic tem, né? Então, por isso que quanto maior for a taxa Selic, mais diferença vai ter sobre a poupança, tá? E aí, nesse momento, que eu estou gravando aqui em fevereiro de 2023, nós temos sim que a poupança, nesse momento, está rendendo 0,50 mais TR, por conta que nós estamos com a taxa Selic em 13,75%, ou seja, acima dos 8,5, certo? Então, vai ser isso usado para o cálculo. Entretanto, caso a taxa Selic venha a ficar abaixo de 8,5, nós teremos que a poupança vai render 70% da taxa Selic. Logo, se a taxa Selic tiver 8%, a poupança vai render 70% de 8, que é 5,60% ao ano, beleza? Então, são esses dois pontos de rendimento da poupança que vai depender, então, da taxa Selic. Dito isso, esclarecido, bora até o computador, onde nós vamos falar sobre quanto rende R$ 1.000,00 na poupança. Já de antemão, eu digo que poupança não vale a pena, né? Mas vou mostrar quanto vai render e vou fazer um comparativo com o Tesouro Selic para vocês, certo? Então, bora lá. Quanto rende R$ 1.000,00, então, na poupança? Como mencionado, estamos com a taxa Selic acima de 8,5. Então, nós temos um rendimento de 0,50 mais TR ao mês, nesse momento, que, nesse momento, configura em 7,44% ao ano para a poupança, certo? Então, bora fazer a continha. Vou pegar aqui a calculadora. R$ 1.000,00 mais 7,44%, dando 1.074,40. Vamos ter que descontar agora o investimento inicial, que foi R$ 1.000,00, ficando a diferença de R$ 74,40,00. E aí, eu te pergunto, já é o meu lucro? E a resposta é sim, tá? Já é o seu lucro aqui na poupança. Por quê? Porque a poupança, ela isenta de imposto de renda. Lucas, tu disse agora que a poupança isenta de imposto de renda, então, é bom? Não. Ela rende muito menos que outros investimentos, tá? Mesmo tendo isenção de imposto. Deu 74,40. Beleza. Já está aqui. Agora, eu vou mostrar para você quanto renderia no Tesouro Selic, por exemplo. No Tesouro Selic, eu teria os R$ 1.000,00, mais os R$ 13,60,00 que rendeu hoje, certo? R$ 1.136,00. Eu diminuo os R$ 1.000,00 iniciais, sobrando R$ 136,00. E eu tenho que descontar a alíquota de imposto, que no caso, para um ano, entre um e dois anos, é uma alíquota de 17,5%, que está aqui, dando R$ 112,20,00. Ou seja, os mesmos R$ 1.000,00 durante um ano, no Tesouro Selic, renderia R$ 112,20,00. Na poupança, R$ 74,40,00. Então, tem uma diferença aí que o Tesouro Selic rende por volta de 50% a mais do que a poupança. É uma diferença muito grande. Então, R$ 112,00 menos R$ 74,40,00, eu tenho que o meu investimento de R$ 1.000,00 renderia R$ 37,80,00 a mais se eu usasse o Tesouro Selic em vez da poupança. Então, é uma diferença grande sim. E agora, presta atenção no seguinte. Se você quer aprender mais, adquirir mais conhecimentos sobre educação financeira, sobre investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, investimentos em terrenos, investimentos em imóveis. Ou seja, aprender vários métodos. Método para sair do aluguel, método para multiplicar seu dinheiro com terrenos, método para ficar milionário com criptomoedas, entre outros. Para saber mais a respeito, confira o primeiro link aqui embaixo da descrição ou do primeiro comentário fixado, ok? Para saber mais, então, a respeito. Agora, vamos voltando aqui, onde iremos falar sobre a média mensal do rendimento aqui da poupança, que, como é uma média, eu posso dividir por dois e ter uma explicação aqui também adicional para vocês, que é o seguinte. A média mensal, então, deu R$ 6,20. Porém, nós temos que lembrar que, mesmo tratando do investimento, que é da poupança, que não rende tão bem, mas ele tem juros compostos, porque a cada mês que vai passando, o seu dinheiro vai crescendo cada vez mais. Ou seja, juros sobre juros, famoso juros compostos. Então, deu uma média de R$ 6,20. Mas, claro, que o primeiro mês vai render, por exemplo, R$ 6,00. Já o décimo segundo mês vai render R$ 6,50, por exemplo. Dendo essa média dos R$ 6,20. Agora, iremos ver a rentabilidade real da poupança, que é o 7,44% ali de cima, menos o valor da inflação. Não sabemos como será a inflação de 2023. Por isso que, na simulação aqui, estou usando, descontando, R$ 5,60, que é a inflação de 2022, dando, então, 1,88% de rentabilidade real na poupança. Não quer dizer que, porque está positivo, que é bom investimento, certo? Lembrando, caso você queira aprender mais sobre educação financeira, sobre investimentos, renda fixa, renda variável, criptomoedas, terrenos, imóveis, aprender os métodos. Método para sair do aluguel, método para ficar milionário com criptomoedas, método para multiplicar seu dinheiro com terrenos, entre outros, confira no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro link do comentário fixado para saber mais a respeito, certo? Eu peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever também no canal, assim como ativar o sininho para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Qualquer dúvida que você tiver sobre vídeo ou sobre investimentos, escreva suas dúvidas nos comentários, que eu estou lendo e respondendo todos vocês. Um grande abraço, então, e até o próximo vídeo.